Esse último cletizão lá que você falou que você ganha, paga um milhão. Cara, ele pagou um milhão, ele apostou um milhão, pagou, no outro dia tava no Pix. Um milhão, é um X5 lá, ai não sei o que, taquei a Molotov, não tem ninguém aí. O que é um milhão? O que é um milhão? Um milhão de reais. Tu apostou um milhão de reais. Não é que eu vou contextualizar pra você. Fala aí, seu chefe. Vou contextualizar pra você. Morreu todo mundo do time, ficou só ele vivo, certo? Ele contra cinco, certo? Todo mundo do outro time vivo. E aí, ele sai assim, mata um cara, aí já acende a... Tá bom, vai ter um a menos, né? Exato. De repente, acontece, sei lá, Deus tomou conta da mão dele, e aí aparece dois caboclo do lado. O cara diminuiu total a tua habilidade. Não, é, não. Tava me chamando de velho aposentado. Só Deus na causa, né? Foi isso que ele disse. Só Deus na causa. Esse de fode também, tá noitinho, cara. Mas aí o cara faz uma cena... O FNX faz uma cena absurda, mata dois caras, e de um jeito absurdo, daí ele solta. Se ganhar, é um milhão do Pits. Tá ligado? Eu acho que eu tava com 20 de vida ainda, né? 15 de live. Fudido, sem pouca bala e tal. Não é possível de ganhar, né? E o cara vai e ganha. Mata um outro. Mas o mais da hora é a reação da live de todo mundo. Leufer, Taco, Boltz, e quem que era o outro? Eu, tu, Taco, Boltz, e o Lucas. Aí todo mundo gritando, levantando da cadeira, nem eu acreditei. Muito foda. Eu falei, aposentado é o caralho, porra. Tô valendo um milhão de dólares. E todo mundo tava fazendo live nesse momento. Todo mundo. Cara, o vídeo é muito bom, porque tem isso, né? Todas as reações, assim, no cantinho. Bom demais, mano. Bom demais. Que caralho. Estourou um milhãozinho, né? Nossa, na outra ele pagou no PIX. Eu mandei pro meu gerente, assim, eu falei, então, irmão, tem que mandar um milhão pra um cara aí. Ele falou, como assim, irmão? Foi perdido na aposta. Ele falou mais nada. 8 da manhã, ele falou, tô indo pro banco. Ficou reto. Um milhão volta, daqui a pouco. Aí acontece, quando você aposta um milhão com o cara, ele vai apostar com você na maior jogada. Daqui a pouco você recupera. Se ele não fizer, mano, ele é esperto e um cuzão. Esperto e cuzão. Não, foda-se, deixa ele. Não, é direto. Ele fala, eu te dou um milhão sem ganhar. Mas não tô ganhando, né? Só que só fala em situação impossível. Falei num contra cinco, pô. Como é que ela vai ganhar um contra cinco? Muito difícil, né? Isso acontece, tipo, mano, um em um, sei lá, dez mil jogadas. Aposentado ainda, aí piorou, né? Então, o problema é que o cara ganhou logo na que eu apostei, mano. Tá bom, tudo certo. Mas ela não recupera. Já, já vem outra aposta. Ah, tô suave. Vai ganhar mais um milhão. Vai motivado, né? Caralho, quantas baladas dá pra eu ir com esse um milhão aqui, mano? Mas eu vou falar pra você, isso é uma conquista pra mim, poder apostar isso. É, com certeza. Sabe por quê? A primeira vez que eu fui na casa do Neymar, quando eu fui na primeira vez que ele chamou a gente pra ir lá no Garatiba, a gente tava lá e tal, aí tava ele e o Akari jogando basquete, sei lá, alguma coisa assim. E aí, tipo, mano, o cara foi arremessar, ele parou, o Akari parou e falou assim, quando você dá o seu acertar aqui? Aí o Neymar, vinte mil. Aí, mano, acertou, aí eu acho que pagou. Aí eu falei, mano, o cara na cesta de basquete, o cara apostou vinte mil. Eu falei, eu sou muito pobre, tá ligado? Mano, o cara ia falar, eu ia falar, mano, sei lá, dois reais, tá ligado? E se você acertar, você não ia pagar nunca também, tá ligado? Eu falei, mano, sem maldade, os caras são outro nível, tá ligado? Tipo, vinte mil pros caras, não é porra nenhuma, tá ligado? Uma cesta de basquete? Falei, caralho, aí foi, mano, foi zica. Olha, que nem eu te falando que eu fui botar lá dez contos no tigrinho lá no cassino, ganhei sessenta dólares, saí feliz pra caralho, e quando encontrei o Caíto, ele falou, pô, você é burro, cara, você botou dez dólares, botava mil, porra. Tá liso, mano. Tá liso, porra. O caralho nem passou pela minha cabeça botar mil dólares nessa foto. Você vê, você começa a ter, eu falo o negócio de experienciar as paradas. Nesse dia da casa do Neymar aí, ele namorava com o Bruno Marquezine na época ainda. Aí, mano, a gente tava jogando pôquer assim na mesa. Mano, eu nunca vi um helicóptero de perto na minha vida. Mano, o helicóptero começou a descer na casa dele. O barulho, tá, 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 tá. Aquele ventania do caralho. Irmão, pra mim, eu falei, mano, tá caindo a casa aqui, mano, morrendo aqui, tá ligado? Aí eu olhei pra trás assim, o NJ1 dele descendo assim, mano. Os caras, nenhum deles viado. Tava ele, Medina, Thiaguinho e tal. Mano, os caras jogando carteado. Irmão, ninguém olhou pra trás, gente. Parecia que alguém chegou de bicicleta e encostou na parede, tá ligado? Eu falei, caralho, mas é verdade, eu tô muito longe, tá ligado? Mas muito longe mesmo de experienciar as coisas, tá ligado? Sim, tem coisas que a gente nem sabe que existe, né, cara? Eu falei, mano, o que que é isso, cara? Mais um dia no office, tá ligado? Falei, caralho, mano, os caras tão, tipo, já experienciou muita coisa, tá ligado? Por isso que eu acho maneiro de experienciar os bagulhos. É, mas é mesmo, pô. É foda, mano. É foda.